Música Fala aí galera, beleza com vocês? O Omega aqui trazendo mais um vídeo de hoje galera aí Com 10 episódios da nossa série de modos Quero recomendar aqui no Fá 15 Bom galera, hoje vai ser um episódio muito legal cara É, o nosso décimo episódio vai ser um episódio muito importante Para a nossa primeira temporada aqui no Milan né Em frente ao comando do Milan Cara, teremos dois jogaços que eu acho que vocês não vão querer perder De jeito algum cara A primeira partida que eu vou trazer no vídeo de hoje galera Vai ser uma partida válida pela Team Cup O Milan tá na semifinal aí pra pegar a Internacional Ainda no jogo de ida né cara Vai ir de volta certo, casa e fora A primeira partida vai ser em casa certo Com apoio da torcida do Milan Tá certo que as duas equipes jogam aí no mesmo estádio né No San Siro É, e quando é do mando da Internacional ele vira Giuseppe Meazza Certo, mas a primeira partida vai ser aí com o mando da equipe do Milan E a segunda logicamente vai ser contra É, vai ser É, com torcida contra né Contra o Milan Vai ser com apoio da torcida da Internacional Essa vai ser então a nossa primeira partida cara A ida dessa grande semifinal cara Da Team Cup Que seria também a Copa Nazionale aí É, a Copa que define um dos campeões italianos dessa temporada É muito importante a nossa vitória então É, pra cima da Inter Para sonhar com pelo menos um título né cara Já que a Série A está bem distante aí Pelo menos, é, agora né Atualmente o Milan está bem, bem em mal mesmo Na Série A, no campeonato italiano É, com uma campanha extremamente irregular aí Com 10 vitórias, 7 empates Muitos, muitos empates do Milan né E 4 derrotas cara Então, eu acho que a Série A Não vai vir nessa temporada cara Mas temos que brigar aí Pela Team Cup cara A Team Cup é Um campeonato bem importante E seria muito bom Se a gente conseguisse o título dela Beleza É, e a outra partida galera Que eu vou trazer pra vocês Além de Milan Internacional E pela Team Cup Eu vou trazer pra vocês também É, um grande clássico né Outro grande clássico aí Que vai ser Milan e Juventus cara Milan e Juventus Vai ser o outro clássico do vídeo de hoje Essa partida vai ser válida Pela 22ª rodada né 22ª rodada aí da Série A Cara, dois confrontos espetaculares E dois jogos extremamente importantes É muito, é muito importante Que o Milan se saia bem É, neles cara E é por isso que eu vou Pro primeiro jogo É, desse vídeo Que vai ser aí Contra a Internacional Ali em casa Dia 4 de fevereiro De 2015 Beleza É, cara Expectativa total Pra essa partida Eu tenho que ganhar De qualquer maneira Pelo menos em casa né Cara Pelo menos em casa Eu tenho que vencer Com o apoio da torcida Tenho que vencer De qualquer maneira Cara De qualquer maneira É, primeira partida Cara Vamos jogar aqui De uniforme número 1 né Eu acho que a Inter Vai ter que jogar De uniforme número 2 né Porque o uniforme número 1 Da Inter É muito preto cara Acho que pode confundir né Então vamos colocar a Inter Com o uniforme número 2 aí Já que ela está jogando Fora de casa né E tá aí galera Tá aí então a nossa equipe né Eu vou ali jogar com Pelo menos o primeiro tempo Dessa partida Com um ataque reserva né Que seria o Torres E o Felipe Anderson O Jovetich E também o El Charaui Eles estão Um pouco cansados né Assim como o Honda Tá por exemplo Mas eu acho que Acho que dá pra gente Começar pelo menos O primeiro tempo Com o Felipe Anderson E com o Fernando Torres Caso a gente precisa De gols aí né Na segunda etapa Eu coloco o Jovetich O Estevão Jovetich Nosso artilheiro aí E também o El Charaui Que vem jogando muito bem Depois da janela De transcendência Aí de meio de temporada Beleza Então é isso aí galera Vamos aí para a partida Entre Mila e Inter Grande clássico Para vocês aqui No Omegas Games Sejam bem-vindos Então ao San Siro Lotado Cara Lotado Porque é um jogaço Cara É um jogaço Milan contra a Internacional Olha só Olha só a disposição aí Da Team Cup A Roma já aplicou 3x0 Para cima do Napoli Na outra semifinal Provavelmente vai ter O jogo de volta Mas o Napoli Praticamente liquidou A sua vaga Para a grande final Então acho que o Napoli 4x4 e Xbox One Lá tem o FIFA 15 Caso você ainda não tenha O seu FIFA 15 É amante de FIFA Assim como o Omega Vai lá na Cross Games E compre o seu Para Playstation 3 Playstation 4 Ou Xbox One Lembrando que lá também tem Em português Em inglês Certo Uma loja 100% confiável Comprem sem medo E é claro Se você for comprar Lá algum game Lá na Cross Utilize o meu cupom de desconto Para baixar ainda mais O preço do seu game O game já é barato Você ainda pode abaixar Utilizando o código Do Omega Que é o cupom de desconto E você ainda me ajuda Você me ajuda Utilizando esse cupom Beleza Então links na descrição E boas compras Lá na Cross Games Certo Vamos aí galera Então para a partida O jogo válido Pela Team Cup Jogo de ida E precisamos vencer De qualquer maneira Certo Bola rolando então galera Bora para cima Da Internacional Porque precisamos vencer De qualquer maneira Olha o Milan chegando Lallana Partiu a bomba Bateu Defendeu o goleiro Carriço Na jogadinha ali Sobrou com o Fernando Torres E Lallana Bela defesa do goleiro Olha só Sobrou com o Felipe Anderson Na cara do gol Pegou O goleiro Carriço Pegou Na batida de esquerda Do Felipe Anderson Pegou Se esticou todo E pegou no cantinho Felipe Anderson Levou linha de fundo Pode ter cruzamento O toque de cabeça Olha só Sobrou com o Torres Gol É É É do Milan É dele é de Fernando Torres O nosso artilheiro Fernando Torres Camisa número 9 A bola desviou caprichosamente No defensor Da Internacional E ainda tocou Nos pés Do goleiro Carriço Que já trabalhou Nesse início de partida O Milan Abre o placar Precocemente E isso é muito bom Cara Isso é muito bom Fernando Torres Para espantar Zika Coloca o Milan Na frente Do marcador Milan 1 Internacional E 0 Antes dos 10 minutos De partida É muito bom Fazer um gol Cara É muito bom Fazer um gol Que beleza Que beleza Agora eu me animei Para caramba Me animei Para caramba Olha o Honda Partindo para cima Honda Carregou Ele vai entrar Na área Não mentira Ele perdeu Não tinha ninguém Para tocar Ele acabou Perdendo a pelota É escanteio Para a Inter Ali pelo lado Esquerdo Do ataque Benham Na cobrança Cruzamento No meio da área Pipocou Toque de cabeça Já vem ali Olha só Belo passe Jonathan Batida para o gol Chegou bem O Alex Tirou ali Escanteio Para a Inter A Inter Vai para o ataque Dessa vez Cruzamento Dentro da área Saiu Na trave Cara A bola voltou Diego Lopes A Inter Também chega E assusta Cabeçado No travessão É galera Esse aqui é o finalzinho Do primeiro tempo A Inter Vem para cima Vai tentando Gol de empate Nossa cara Que isso Quase um gol Contra Do Rami A defesa Do Diego Lopes Caraca Ele ia fazer Um gol de ombro Fazer um gol De ombro Contra Beleza Esse canteio Para a Inter Deve ser o último Lance do Primeiro tempo Vamos marcar Aqui com cuidado Vamos levar Essa vantagem Para o vestiário A bola foi Nossa cara Passou pelo Felipe Anderson Tá ligado Kuzmanovic O toque Hanokia Lá vem a Inter Icardi Toque Guarim Guarim E o Shida Tivemos Tivemos Algumas Antes Do gol Tivemos Boas chances Como essa Do Lallana Tivemos Também Uma Do Felipe Anderson Que o goleiro Conseguiu Defender E por sorte Fizemos o gol Com o Fernando Torres Certo Certo Da Inter O toque Para Oswaldo Oswaldo Entrou no segundo tempo Também Olha só o toque Batida Para o gol Defendeu Diego Lopes Muita segurança Fechou o ângulo Do Palácio Fez uma bela defesa Lá vem a Inter Pelo meio Hernanes Abriu Oswaldo Oswaldo Dessa vez A batida Para o gol Foi do MV A Inter Vai chegando Com o perigo Assim como eu previ Olha aí A batida Do MV De esquerda Passou A direita Do Diego Lopes Partindo Com o perigo A Inter Olha só o Palácio Encaixou Diego Lopes Lá vem a Inter Nesse finalzinho Com o perigo Nagatomo Levou Linha de fundo Cruzamento Pode ser perigoso Tira Dali de qualquer maneira Cara Tirou Dali de qualquer maneira Pode ser o contra-ataque mortal Agora do Milan Vamos lá Fernando Torres Cadê o time O time não quer ir para o ataque Eu coloquei na retranca Também o time não quer ir para o ataque Os últimos minutos Galera Últimos minutos aqui No San Siro Vitória importante Do Milan Para cima da Inter Saindo na frente Desse confronto O toque Nagatomo A Inter vai pressionando Cara A Inter vai pressionando Só que eu não quero fazer Mais gols Eu quero segurar esse 1x0 Parece bom Parece bom Esse 1x0 E aí desperdiçaram Uma ótima chance ali Pela direita No lançamento Acabou dando errado Então Nos saímos bem Até então Vamos sair jogando aqui Com tranquilidade No meio De Jong Tocou Para o Bonaventura Bonaventura Que está no nosso terceiro banco Fazendo hoje Uma aparição E aí o Juiz Apita Final de jogo Aqui no San Siro Uma vitória magra Mas uma vitória importante Gol do nosso artilheiro Fernando Torres Cara É Fernando Torres Quando entrou Na nossa equipe Resolveu O Jovetich Aí é o nosso titular Eu acho que o Torres Não ameaça A vaga de titular Do Jovetich Porém cara Fernando Torres Está aí Ele fez No minuto Da sua camisa Aos 9 minutos O camisa 9 Marcou o gol Que deu a vitória Ao Milan 1x0 Estou bem feliz Por esse resultado Acho que A gente dá para Administrar Na partida Que vem Eu acho que Se a Inter vencer Por 2x1 Ao Milan Ele consegue A gente consegue Avançar ainda Pelo gol fora de casa Eu não sei se ainda vale O gol fora de casa Aqui na Copa Nacional Mas o importante É que esse golzinho Que a gente teve Bastante sorte Ela fez meio que Um pinball Bateu Bateu Que rebate E ela entrou No fundo da rede Morreu no fundo da rede 1x0 Para a Internacional Nesse primeiro jogo Da semifinal Da Team Cup Beleza Então é isso aí galera Essa foi a primeira partida Eu prometi para vocês A segunda Que vai ser contra a Juventus E é o que eu vou trazer Na sequência Do nosso vídeo Beleza Então é isso aí galera Volto na próxima partida Contra a Dilma Beleza Vamos lá Bom galera Sejam bem vindos Ao Juventus Stadium Estádio da Juventus Estádio muito bonito Já estivemos aqui Juventus Então Recebe o Milan Pela 22ª rodada Do campeonato italiano O Milan Que está ali Na 4ª colocação Não está Muito bem No campeonato Está 11 pontos Atrás da Juventus Que é líder Do campeonato Pelo jeito o Milan Não briga mais Pelo título Faltam menos de 15 rodadas Eu acho que Menos de 15 Não né Faltam 16 rodadas Para o término Da competição E o Milan Tem que tirar Essa diferença De 11 pontos Para ser campeão Cara Eu acho muito difícil Mas enfim Esperança é a última Que morre Certo E esse cara aí Vai estar no jogo De hoje E o Vettit E também o Lallana As duas contratações Importantes Do Milan Para essa temporada Mais importantes Também mais caras Ficaram entre as mais caras Das janelas de transferências O Vettit Da primeira janela De transferência E o Lallana Da janela de transferência De meio de temporada Certo Então é isso aí galera Está aí na tela Para vocês O time da Juve A Juve Que é líder O Milan Tem que se superar Para conseguir Fazer uma boa partida E vencer A Juventus Aqui em casa Na casa deles Dela né Melhor dizendo E o Milan Vai com a equipe Titular agora Não vai Assim como foi Para enfrentar A Internacional Na Team Cup Que eu coloquei O Fernando Toys E o Felipe Anderson No ataque Agora vamos Com o ataque titular Que é o Xarau E o Vettit E tem o Rafael Ele volta ali No meio campo Beleza É galera Vamos aí para a partida Carlitos Teves Nosso carasco Acho que ele marcou Acho que uns 3 gols Ninguém já Atuando pela Juventus Ou pelo Milan Obviamente E o Está aí o juiz Filipe Diacolete Diacolete Vamos aí então galera Para a partida Bola Está em jogo Aqui no Juventus Stadium Eu acho que vai ser Uma grande partida Mas temos que tomar Muito cuidado Com essa tal de Juventus Que ela promete E apronta para cima De todo mundo Não é à toa Que ela é a líder Da bagaça toda Olha o Teves Gol É da Juventus Meus amigos É da Juventus Carlitos Teves Camisa número 10 É um gol feio Feio demais Muito feio Muito feio Horroroso A zaga falhou ali Carlitos conseguiu dominar No meio da nossa zaga Dois zagueiros ali Ele conseguiu dominar Botou a bola no chão E Deu um belo voleio Para o fundo da rede Diego Lopes Não podia fazer nada Mas a falha da zaga Foi impressionante Né cara Carlitos Teves Um cara baixo Conseguiu vencer ali O Alex E também o Ushida E conseguiu marcar O primeiro gol No primeiro lance Praticamente da partida E aí desanima Completamente A nossa equipe Juventus 1 Então Milan 0 Bora partir para cima Da equipe da Juve Porque precisamos tirar Essa diferença rapidamente Vamos lá É o Xarau Cortou Tentou Partir para cima Da marcação É E acabou Conseguindo tirar ali A zaga da Ju Olha a jogada do Milan Perigosa É o Xarau Cortou Partiu para cima É o Xarau É ousado Olha só É o Xarau Ele bateu para o gol Defendeu o goleiro Seu juiz Foi pênalti ali Eu vi pênalti ali Ah cara Foi uma boa jogada Do Milan Pena que não saiu o gol Né cara Olha só o Milan Construindo a jogada É o Xarau Cortou para a esquerda Bateu para o gol Bateu Com É Com muita Displicência Podemos dizer assim Né Mateu mal para caramba De perna esquerda Também né Nosso faraó Não conseguiu marcar O gol de empate Olha a Juve Chegando pela direita Pirlo Levou a linha de fundo Tocou Asamoa Certa liberdade Levou o toque para trás Pogba bateu para o gol Diego Lopes É o nome dele Bela defesa Espalma para a linha de fundo No chute do Pogba Revelação da Copa Né É chegando a Juventus Nesse finalzinho De primeiro tempo Né Finalzinho de primeiro tempo Aí Juventus vai chegando Vai tentando o segundo gol É Está jogando em casa Líder do campeonato Sem preocupações Diferentemente do Milan Que não vai fazer Uma boa temporada Né É Briga Pela Pela Pelo título da Team Cup É verdade Mas No campeonato italiano Corre risco de até ficar fora da Champions Olha só Que isso cara Lichtensteiner Pelo amor de Deus Batida para o gol Diego Lopes É Deve ser o último lance aí Do primeiro tempo Porque o juiz acaba de Assoprar Pela última vez Nesse É Nessa primeira etapa de jogo A Juventus vence O Tom Milo Com o gol desse cara aí Carlitos Tevez 1 a 0 No primeiro lance da partida Praticamente Né Os 2 3 minutos É Carlitos Tevez É o nome dele 1 a 0 Para cima do Milan É Aqui no Juventus Stadium Estádio do Juventus Pelo menos conseguimos aí Estar algumas bolas Para o gol Mas é muito pouco ainda Se a gente quer pensar em vitória Para cima da Juventus Né Temos que pensar aí Em agredir ainda mais A equipe de Turim Beleza Vamos então galera Aí para a segunda etapa Eu não quero ficar perdendo tempo Porque A gente está muito mal na partida Então Quero tentar consertar Logo as coisas É Bora lá então É Para a segunda etapa De Milan 0 Juventus 1 Ou Juventus 1 Em Milan 0 Deão que levou para a linha de fundo Tentou cortar para o meio Perdeu para o Tcheline Morata Invadiu a área Batida para o gol É de Tevez Gol É da Juve De Carlitos Tevez de novo Não dá para bobear com ele Dessa vez Quem deu o passo foi o Morata O Chira ficou com ele Não conseguiu chegar antes que ele E o Diego Lopes Vou te contar uma coisa Falou um bocadinho Falou um bocadinho Realmente Ganhar da Juve Ganhar da Juve É muito complicado Muito complicado Porque a Juve está aí Na liderança Provavelmente vai ser A Champions Vai ser a campeã Da 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 Serie A Dessa temporada Realmente Eu jogo a toalha Quando vou jogar contra a Juve Conseguimos uma vitória Na Team Cup Foi assim que a gente conseguiu Avançar até a semifinal Que estamos atualmente Mas Cara É muito complicado É muito complicado Mesmo ganhar da Juve Principalmente na casa dela Mas olha só O Ronda sai Opa Seu juiz Não foi na bola Foi na bola Sai jogando A Juve mais uma vez E eu só fico assistindo É É o Charal Vai tentar Enfrentar a marcação de 3 Olha só É o Charal E cortou Pode fazer o gol Gol É É do Milan Foi dele É do Farol Eu falei que ele tá voando Depois do meio da temporada É o Charal É o Charal Enfrentou a marcação de 3 E 3 Zagueiraços O Cáceres ali Ficou perdidão O O Bonucci tava Na ponta esquerda Eu acho E o Keline tava Na ponta direita É É o Charal Marca o seu sétimo gol No campeonato italiano E Marca o gol até Precocemente Se a gente for pensar Em empate Ainda dá pra buscar Não dá pra buscar Um empate ainda Porque o gol saiu Antes dos 20 minutos Aqui da segunda etapa Então dá pra buscar Um empate Se a gente Pensar positivo Ainda dá Ainda dá Vamos tentar então Correr atrás Do prejuízo Vamos lá Olha só A Juve chegando E é gol Cara Pelo amor de Deus Ai não Pelo amor de Deus É gol da Juventus É gol de Lichtensteiner Marca o terceiro gol É Logo depois ali Da saída de bola Né Do Milan Lichtensteiner Né Pelo amor de Deus Tomar um gol Pro Lichtensteiner Olha isso Nossa Ninguém marcando No meio ali Passa do Marrone Lá atrás Ele conseguiu ainda Deslocar bem O Diego Lopes É Não tinha É defensável mesmo Essa bola Lichtensteiner Aos 23 minutos Da segunda etapa Marca então O terceiro gol Da Juve A gente só não pode perder De goleada Já basta lá no modo Carreira jogador Que eu pedi pro Racing De 4x1 E perder pra Juve De 4x1 Também não dá Vamos aí caprichar Nesse finalzinho De partida Vamos tentar diminuir Ainda mais O marcador Ou pelo menos Não tomar mais gols Né Porque cara Fica feio Fica feio Fica mal na foto Se a gente tomar Se a gente tomar mais De 3 gols De 1 equipe Então vamos aí Com calma Vamos tentar Não sofrer Tanto mais Para a Juventus Lá vem o Milan Então com o El Charaway Mais uma vez El Charaway Jogador mais perigoso E é pênalti Cara É pênalti Segundo o juiz O El Charaway Sofreu aí Pênalti É Do De quem? Do Bonucci Né cara Bonucci aí Deu um carrinho No El Charaway Vamos ver É cara Pra mim não foi Pra mim ele foi na bola É Vamos colocar o Lallana Então pra cobrar Esse pênalti Pra ele fazer aí O primeiro golzinho dele Pelo Pelo Milan Ou não né cara Será que ele marca? Não sei Vamos ver El Charaway na cobrança Dá uma encarada No goleiro Mas eu vou trocar ele Vou colocar aqui O Lallana Camisa do primeiro 20 Ainda não desencantou Com a camisa do Milan Pode ser então Nessa derrota Para a Juventus Lallana vai bater ali No canto esquerdo Bateu e é gol Bateu bem É gol Do Milan É de Lallana É de camisa número 20 A nossa contratação aí De meio de temporada Marca o seu Primeiro gol com a camisa do Milan Pra dar confiança Em pênalti aqui No último lance Praticamente Da partida No Juventus Stadium No estádio No estádio da Juventus 3x2 Cara Se a gente tivesse tomado Um menos Um gol a menos Se a gente não tivesse tomado Um golzinho A gente conseguiria Um empate Nesse finalzinho Com esse pênalti Que nada a ver Eu não considero pênalti Mas o FIFA É de marcar Essas barbaridades E quem sabe Essa última jogada Com o Diego Lopes Colocar todo mundo No ataque Eu não vi Quanto o Juiz deu De acréscimo Nossa cara Eu dou um passe desse Coloco todo mundo No ataque E dou um passe desse Juiz de sapito Final de jogo Aqui no Juventus Stadium Mais uma vitória Do Juventus Para cima do Milan Apesar do Milan Ter lutado até o final Conseguiu Diminuir para 3x2 Eu acho que A Juventus Foi muito superior Na partida Com o Carlitos Tevez Fazendo dois gols O homem do jogo Para mim Eu acho que o Araújo Também participou bem Sofreu o pênalti Marcou o gol Está chamando a responsabilidade Nessa segunda metade De campeonato E cara A expectativa agora É vencer As outras partidas Contra os adversários Mais fracos Para tentar A recuperação No campeonato Urgentemente Urgentemente Precisamos De recuperar No campeonato Faz um bom tempo Que eu não vejo O Milan Apresentando Bom futebol Pelo menos No campeonato italiano Na Team Cup Está levando Bem Venceu a Juventus 2x1 Partiu Para a semifinal Depois venceu No primeiro jogo No jogo de ida A Internacional Por um placar De 1x0 Na primeira partida Provavelmente O próximo vídeo O episódio número 11 Eu vou trazer Para vocês O jogo De volta Dessa semifinal Porque eu acho Que teremos Que nos concentrar Mesmo Na Team Cup Eu acho Que a Série A O campeonato italiano Não vai dar Nessa temporada Teremos que Reforçar A nossa equipe Para a próxima temporada Para pensar Aí sim Em títulos Porque a Juventus Tem um elenco Excelente E está levando O melhor Para cima de todas As equipes Não é somente Do Milan Está levando A melhor Para cima Da Inter Para cima Da Fiorentina Do Napoli E etc Beleza Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa aquele like Maroto Para incentivar o Milan Nessa recuperação Eu espero que Eu consiga Vencer As partidas Mais fáceis Poderíamos assim dizer Para Compensar Essa derrota Para a Juventus Então é isso aí galera Por favor Conte com o seu like Conte com o seu favorito Também Conte também Com sua inscrição No canal Se você não estiver inscrito Para acompanhar A série de mais perto Ainda E é claro Se você não tiver O seu FIFA 15 Vai lá na Cross Games Cross Games Lógico parceiro do canal Vende jogos em mini digital Para Playstation 3 Playstation 4 E Xbox One Lá tem FIFA 15 Lá tem PES Lá tem GTA Para a nova geração Cara Tem excelentes jogos Excelentes preços E é claro Você ainda pode abaixar O preço do seu game Utilizando o meu cupom de desconto Que é o Omega 10 E você Utilizando o cupom de desconto Ainda me ajuda Certo Então Compre lá na Cross Games Utilizando o Omega 10 Que é o cupom de desconto Para conseguir Abaixar ainda mais O preço do seu game Certíssimo Então é isso aí galera Por aqui eu ficando Um abraço Até mais E falo LALANA 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 E falo LALANA Obrigado.